Bom dia, gente! Hoje já é outro dia, quando a gente veio aqui pra praia, né? Enfim, hoje o dia tá bem melhor que ontem. Ontem a gente foi na praia, nem também muito, porque começou a chover, enfim, e tava dando umas pancadas, assim, de chuva. E olha como está o tempo hoje. Mas é isso, gente. A gente já acolheu cedo pra ir pra praia. O carro ali tá sando pra levar as coisas pra praia. E é isso, gente. Ah, gente, o céu como tá hoje tá muito bom. Ai, gente, comparadão que a gente chegou com chuva, a gente trouxe o sol. E sim, gente, estamos aqui no Guarujá. Ai, gente, eu adoro essa praia, sério. E eu já tô aqui, né, pronto pra ir pra praia. E é isso. Um quilo de potequilo, meu Deus. Partiu praia, gente. Olha o sol, gente. Uma sol, gente. E hoje é o nosso segundo dia aqui, então bora aproveitar hoje, né? Porque amanhã a gente já vai embora, é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. E agora é só umas oito horas por aí, e olha o sol que já tá. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. Depois aí de um dia de praia a gente vai conhecer o Mirante, que inaugurou recentemente aqui no Guarujá. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. E agora é só o fim de semana que a gente tá passando aqui mesmo. E como a gente tá ficando na praia da Inseada, a gente foi até a praia das Astúrias pra chegar até o aí, o Mirante. E você não paga nada pra entrar no Mirante. Você também pode trazer um quilo aí de alimento. E pra você chegar você pode tanto ir de carro ou ir a pé. Eu não me aconselho muito ir a pé porque assim, gente, anda demais. É duas subidonas assim que você tem que subir pra chegar até o Mirante. E olha a vista de cima. Esse eu acho que é o melhor de ter ido a pé porque consegui viver a vista. E olha essa praia, gente, que maravilhosa. A praia das Astúrias, ela assim é linda porque não tem muita onda. Então muita gente vem aqui pra fazer stand-up, né? Aquele negócio de ficar lá de pé na prancha. Enfim, é muito lindo aqui. E, gente, o Mirante aqui é de vidro. Então você vê praticamente todo o chão, toda a estrutura do Mirante. É tudo de vidro. Então é tudo transparente e você consegue ver lá embaixo. Dá um pouco de tontura, mas a vista, assim, é incrível. E bom, gente, esse Mirante é o Mirante das Galhetas. Ele fica perto da praia de Petangueiras, do Tombo. Mas ele fica mais localizado mesmo nas Astúrias. E, gente, a vista é incrível. E você também pode pular nesse negócio que eu esqueci o nome, gente. É... eu acho que parapente. Não sei como é o nome disso. Mas é muito legal. Meu sonho é de pular de paraquedas um dia. Então, assim, é muito legal a experiência que você pode ter. Mas é isso, gente. E parece que eu tô dentro de um cenário de um filme, gente. É assim, a vista é sensacional. É maravilhosa. Então imagina eu vim aqui no pôr do sol. Que lindo que é. Eu não tenho medo de dizer essas palavras com você. Eu tenho medo de dizer... E na hora que você tá descendo aí, né, a aventura que você faz pra chegar até o ambiente que passa por umas subidinhas aí, gente, dá um pouco de tontura você olhar pra baixo, porque assim é um pouco alto, né, então você vê a praia lá embaixo, dá um pouco de tontura. E aqui é a praia da Astúrias, e olha, tem uns barquinhos ali, é muito lindo aqui, e é muito calmo, né, não tem onda nessa praia. E se eu pudesse, assim, vir todo dia no final de tarde aqui, sentar, ficar só vendo a vista, sério, seria incrível, tem gente pescando ali, é muito calmo aqui. Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau, 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 tchau. E o sal do mar entrou no meu olho e ficou muito irritado Meu olho tá assim, vermelho Vai ser uma ventura, né? Mas é isso Tchau e até logo, Guarujana I've been washing my hands in forever I know there is hope in these waters But I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence Baby, let me in Go easy on me, baby I was still a child Didn't get the chance to Feel the world around me I had no time to choose What I chose to do So go easy on me Oh, I had good intentions And the highest hopes But I know right now He probably doesn't even chill Go easy on me, baby I was still a child I didn't get the chance to Feel the world around me I had no time to choose What I chose to do So go easy on me And I was still a child I was still a child I had good intentions I had no time to choose A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL